Chegamos ao final de mais um ano e a Prefeitura de Manaus alcançou grandes resultados. Vamos apresentar a vocês o que tivemos de melhor em 2022. Nossa empregabilidade também está incrível. A Prefeitura está capacitando a população com diversos programas, como o Cine nas Ruas, Cine Qualifica e Cine Digital, além das parcerias com outras instituições. Acreditamos que quanto maior a capacitação, mais pessoas conseguem ser inseridas no mercado de trabalho. E a marca de 5.346 pessoas empregadas em 2022 comprova isso. Ao todo, foram 14.817 trabalhadores encaminhados para entrevista de emprego. Além disso, a cultura empreendedora é incentivada, tanto com cursos de qualificação, quanto com auxílio empreendedor para mais de 3 mil empreendedores e o Kit Pneus, que alcançou quase 2 mil taxistas, motoboys, condutores de vans escolares e mototaxistas. Continuaremos trabalhando com dedicação e compromisso para construir uma nova Manaus a quem mais importa, você! Feliz Ano Novo e até logo!